Eu queria saber, o que você aconselha, como você aconselha a estudar e construir material para uma banca como a IBDO, que trouxe um edital com muito conteúdo e cobra a letra da lei? Essa é a primeira pergunta, eu tenho só três. Eu adorei! Então tá! Português, fichamento normal, rodar normal fichamento, legislação do SUAS, você pode fazer de diversas formas. Você pode trabalhar com quem trabalhou na penúltima aula, com mapa mental ou com fichamento, ou esquemas, enfim. Ou você pode trabalhar com as anotações. Eu não indico anotações, não indico fortemente, porque você não vai revisar. Mas se você trabalhar anotações em flashcard, para a legislação talvez seja uma boa. Com os meus lemboranos, eu estou trabalhando em produção de material, fichamento. E eles estão rodando fichamento em tudo. E vai rodar na parte dos artigos. Eu recomendo fazer resumo, que é só extrair as ideias principais, que eu acho que dá super certo. É a ideia principal do autor, o que o autor está defendendo, o que ele está criticando. Entender assim. O que é isso? Oi! Está sem som. Vocês não estão me ouvindo, não? Eu estou ouvindo, sim. Eu estou ouvindo bem também. Vai. Círia, eu acho que é seu, não seu. Círia, é. Vou tomar ela lá no chat. É só o seu. Sai e entra de novo. Perdi. O resumo... Você estava falando que com seus mentorantes você está fazendo... Fichamento e resumo. Fichamento em tudo. Isso, em tudo. E aí, se você não quiser fazer deixamento, isso depende também do ponto que você já estudou, Débora. Então, vamos pensar. Você já estudou muito Lei Maria da Penha. Já estudou muito ECA. Eu tenho uma indoranda minha que já fez diversos concursos de assistência social. Diversos. Já fez muito processo seletivo. Já passou. Eu falo que tem que ir que Lei Maria da Penha para se eu falar assim, isso aí para mim já está superado. Aí, bem-vindo, tem indoranda minha que não está produzindo material. Sua conta e risco. Não domina sua conta e risco. Porque na hora de revisar vai cair. Não tem onde revisar. Mas, assim, se você quiser produzir um material mais enxuto, eu penso assim, a nota é só os pontos principais mesmo. Porque, não sei se você está trabalhando anteriormente, você estava trabalhando só por questões. Mas eu não estou produzindo material. É isso mesmo? É exatamente isso. Eu já estudo para concurso há algum tempo, já passei em alguns. E eu estudava, mas sem produzir material. E a partir do nosso grupo, você ensinou e eu gostei da ideia. Mesmo nesses materiais, nesse conteúdo que você falou, que a gente do serviço social já tem um pouco de domínio, aí eu estou anotando os pontos principais, assim, que podem servir para outros concursos também, para depois dar uma revisada. Assim, eu vou ser sincera. Eu, o Débora, eu, Thaís, nessa altura do campeonato, eu não produzo material. Mas por que? Não tem nenhum concurso que eu falo assim Eu quero ir, eu quero passar Pronto, acabou Porque na hora que aparecer o concurso Que eu falar assim Eu quero ir e eu vou passar Pronto, acabou, eu vou produzir material Eu vou fazer revisão Eu vou aplicar Porque eu não vou contentar com 80% Eu quero 90%, eu quero 95% Tem uma entoranda minha que faz 93% De desempenho Entendeu? Isso é possível Uma pessoa é o que? Disciplinada Organizada, pega e faz Eu passo e faz Então assim, hoje Eu pego questões, eu estou há muito tempo Sem estudar, eu pego questões Eu faço 75%, eu faço 80% Eu estou feliz Porque tem muito tempo que eu não estudo Mas quer dizer que eu estou competitiva? Não, não estou Não estou competitiva Fui fazer o Terranto SP sem estar competitiva Fui fazer o Terranto DFT Tercentar competitiva Só com bagagem que eu tinha Mas se a pessoa quer passar Mesmo que você fale assim Tá ensinando as questões Com as questões Estou fazendo 85%, estou fazendo 90% Se você fizer material e revisar Você vai fazer 95% Então é melhor fazer mais É melhor Isso aí tem sombra de dúvidas Ótimo 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 E com relação à discursiva Que dica que você pode me dar? Primeiro estudar estrutura Tá? Primeira coisa Não sei se você está com cursinhos Estou estudando sozinha Pensar em estrutura Entender Quando a banca pede de mim uma questão discursiva Como que eu faço? Eu tenho que fazer Introdução, desenvolvimento e conclusão? Eu tenho que fazer parágrafos? Eu posso fazer um parágrafo só? Entender Entendeu isso? Aí você vai começar a pensar Quais são os conectivos que podem me ajudar? Entender mais sobre conjunção Para não ficar utilizando sempre a mesma coisa? Porque o seu texto vai ficando muito pobre Então você vai começar a entender melhor Das conduções, dos conectivos Entender o uso da gramática mesmo Você não vai pôr uma crase errada Entendeu isso? Aí beleza Agora você vai começar a aplicar Uma vez na semana Você vai rodar uma questão discursiva Pega temas abertos por enquanto Você está estudando proteção social? Então faz uma questão discursiva Sobre proteção social e família Então a crise econômica E o desmonte da seguridade social Ou então a crise do A pandemia do coronavírus E a repercussão disso Na proteção social Ou então vai relacionar Relaciona a ética com proteção social Relaciona a vigilância social Com a lei Maria da Penha Com violação Começa a relacionar os temas E escrever uma vez na semana E o ideal Se não der para você já fazer isso de imediato Pelo menos dois meses antes da prova Contratar um professor de português Ou uma professora Para ir corrigindo os textos para você Para ir te passando e corrigindo Assim você vai crescer Eu só precisei fazer redação Uma vez na minha vida Depois que eu fiz uma vez Foi em 2019 2018 para 2019 Eu não perco mais de um ponto em redação Para mim acabou Eu vou lá Nunca galaritei Nenhuma Já perdi três décimos Nunca galaritei Mas é isso Três décimos Quatro décimos Sete décimos E fica assim Então tem que trabalhar em cima de redação Porque eu já falei com as meninas E vou falar de novo Falar aqui Nesse concurso TBH O que vai resolver é a redação Não é nota de objetivo Vai ter muita nota de objetivo igual Muita 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 Banca de estilo Ibero Não nivela ninguém Vai ter muita nota igual A redação Saber escrever O que vai diferenciar De outro jeito Ótimo O que vai acontecer é a redação É a redação É a redação